Se eu soubesse eu não vinha do mato Pra tirar-se-lhe a do buraco Siriá, meu bem, Siriá Estava dormindo, vieram me acordar Siriá, meu bem, Siriá Estava dormindo, vieram me acordar Chuva, choveu, ponteira pingou A barra da saia, maraca molhou Chuva, choveu, ponteira pingou A barra da saia, maraca molhou A barra da saia, maraca molhou A barra da saia, maraca molhou Prago branco não me prendas Que eu não tenho quem me solte Prago branco não me prendas Que eu não tenho quem me solte Costito meu prago branco Causador da minha sorte Costito meu prago branco Causador da minha sorte Onde o chuveiro tá relampiando Onde o chuveiro tá relampiando Roda pião, roda pião Roda pião no chão Roda pião, roda pião Roda pião no chão Em cima daquele morro Passa boi, passa boiada Também passa moreninha De cabelo cacheado Em cima daquele morro Passa boi, passa boiada Também passa moreninha De cabelo cacheado Pescador 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 porque é Que no mar não tem jacaré Pescador pescador porque foi Que no mar não tem peixe doido Eu quero saber a razão Que no mar não tem tubarão Eu quero saber porque é Que no mar não tem jacaré Pescador pescador porque foi Que no mar não tem jacaré Pescador pescador porque foi Que no mar não tem peixe doido Eu quero saber a razão Que no mar não tem tubarão Eu quero saber porque é Que no mar não tem jacaré Lá 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 Se eu soubesse eu não vim a do mato Pra tirar a sarará do buraco Ah, como eu vou pescar A beira mar e a gente vir o ar Ah, como eu vou pescar A beira mar e a gente vir o ar Mas é riquinho da beira da praia Como é que a mulher levanta a saia É assim, é assim, é assim, ólele Acé que a mulher levanta a saia Mas é riquinho da beira da praia Mas como é que a mulher levanta a saia É assim, é assim, é assim, ô lelê, é assim que a mulher levanta a saia Círia, meu bem, Círia, estava dormindo, verão me acordar Círia, meu bem, Círia, estava dormindo, verão me acordar Se soubesse no vinhado, mato, pra tirar o sarará do buraco Bate o pé no chão, morena, ô Bate o pé no chão, morena, ô Bate o pé no chão, morena, ô Bate o pé no chão, morena Ah, como eu vou pescar a beira-mar e na de geloar Ah, como eu vou pescar a beira-mar e na de geloar Ah, como eu vou pescar a beira-mar e na de geloar Ah, como eu vou pescar a beira-mar e na de geloar Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, amigos. É uma enorme alegria nos encontrarmos nesta noite para um momento muito especial, uma apresentação que comemora o 56º aniversário do nosso querido show musical Anchieta. Este grupo artístico é fruto do estudo e da dedicação e do entusiasmo de 61 jovens entre cantores, instrumentistas e dançarinos. Esta atividade de formação complementar que o Colégio Anchieta mantém desde 1966 conta com a direção-geral do padre Jorge Álvaro Knapp e com a colaboração dos pais dos jovens artistas. O show musical Anchieta tem como coordenador-geral e regente Rafael Pedro Bueno, coreógrafa Marta Santana Severo, figurinista Terezinha Schneider, supervisor técnico e sonorizador Paulo Schneider, iluminador Guto Greca, apresentador Márcio França. Dentro da alegria que sentimos, queremos neste momento convidar vocês a assistir a este espetáculo e com o auxílio de nossos desejos e sonhos queremos fazê-los recordar tudo aquilo que vocês já viram e ouviram Músicas, cantos, poesias, teatro, enfim, arte. Deixemos que a música e a dança nos transportem ao infinito. Convidamos neste momento para vir ao palco o diretor-geral do colégio Anchieta o padre Jorge, padre Jorge Knapp para fazer sua saudação. Músicas deonge v Julian Músicas de donne Músicas de deine Enférez Músicas de mina Boa noite a todos, a todas. Obrigado por estarem aqui prestigiando essa semente que foi semeada há 56 anos atrás. E desde que os jesuítas pisaram aqui no Brasil, em 1549, desde lá para cá sempre foram grandes incentivadores da cultura, da arte, até nosso fundador, nosso grande, quer dizer, nosso grande patrono aqui foi um desses grandes incentivadores para José de Ancheta, se a gente for olhar também, tanto Manuel da Nóbrega e assim por diante. Nas reduções, comentei ainda ontem, foram descobertas partituras onde os jesuítas já incentivavam a presença, as reduções da questão na música. E aqui no Colégio Ancheta não podia ser diferente. 132 anos de caminhada, 56 anos do show Ancheta. É uma aprendizagem diferenciada, que foge da sala de aula, onde o Anchetano tem contato com a arte, com a música, enfim, tem contato com a intimidade de um povo, de uma cultura, onde ele começa a valorizar não somente a própria arte e a cultura do seu povo, mas de tantas e tantas riquezas espalhadas pelo mundo afora. Então, uma pequena janela que eles abrem da riqueza, que é a população brasileira, não só a população brasileira, o povo brasileiro, mas tantos e tantos povos que nós fazemos parte, são nossa raiz. Então, parabéns ao show Ancheta, parabéns a todos os integrantes, parabéns aos pais dos que estão aqui presentes, e de tantos e tantas gerações que já passaram. Imagina, 56 anos, ontem à noite os antigos se apresentaram aqui, havia avô, avó junto aqui, que participaram desse show Ancheta. Então, deixaram sua semente e continuam semeando. Parabéns e que nós possamos, hoje à noite, aproveitar bem esse momento de nos alegrar junto com eles. A pouca e a marcha são ritmos muito comuns, que expressam a simplicidade e a alegria de viver nos camponeses, nas suas festas e reuniões familiares. Com temas de origem austro-germânica, esta adaptação coreográfica apresenta as raízes culturais de um povo genuinamente trabalhador, forte e feliz. Com vocês, Alemanha. A Cidade de oloca A Cidade de oloca Amém. 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 Encontrado no folclore espanhol, com forte influência da cultura celta, este baile era dançado pelos agricultores após um dia de trabalho no campo. A adaptação folclórica a seguir nos mostra a vivacidade e a alegria deste povo através da dança mais popular de toda a Galícia. Com vocês, Munheira. Desta maneira se baila, deste jeito se ponteira. Desta maneira se baila, na nossa terra, a Munheira. Música 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 Portugal Lá em cima está o tiro, 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 cá, em baixo está o tiro, tiro lá Lá em cima está o tiro, 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 cá, em baixo está o tiro, tiro lá Juntar-se dos dois na esquina, tocar com um ceteiro e dançar a sólido Com a deorica, com a deorica, eu gosto da tua pequena Comadre, rica comadre, ai eu gosto da tua pequena É bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma face morena É bonita, apresenta-se bem, parece que tem uma face morena Oh, rosa redonda saia, oh, rosa redonda vem Oh, rosa redonda saia, olha a roda que ela tem Oh, rosa redonda saia, oh, rosa redonda vem Oh, rosa redonda saia, olha a roda que ela tem Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha Oh, rosa redonda saia, não a traga estravadinha Lavadeiras de Portugal, lavam roupa de manhãzinha Vem cá, vem cá, vem cá me ensinar, bailar Mas é mentira, é mentira, é mentira sim senhor Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor Mas é mentira, é mentira, é mentira sim senhor Eu nunca pedi um beijo, quem me deu foi meu amor Aham, aham, menino saia só Aham, aham, assim me dê a voz Mãe, assim me está o tiro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro Juntar os dois na esquina, tocar a concertina e dançar a solidó Juntar os dois na esquina, tocar a concertina e dançar a solidó Amém. País que traduz romantismo em suas músicas, pois diz Tu cantavas triste pelo caminho, velhas melodias em Guarani Galopera, en un barrio de Asunción, cantan y danzan en la fiesta de San Blas Con sus cántaros y botellas Terra, Guarani, recinto de harmonia Que através do pensamento nos leva a uma viagem mágica por um mundo de amor e melodia Com vocês, temas folclóricos paraguaios Uma noite tiga nos conhecemos, um tabaco azul de Ipacaraí Tu cantavas triste por o caminho, velhas melodias em Guarani E com o bruxo de teus canções, vai renascendo teu amor em ti E com o bruxo de teus canções, vai renascendo teu amor em ti E com o bruxo de teus canções, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E com o bruxo de teus canções, vai renascendo teu amor em ti E ela da noite lloa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá A CIDADE NO BRASIL 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 E ela cortou o cabelo e com o rosto de seus rios Ela trouxe a aleluia 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 cleaning Aleluia Aleluia o single life is a cold and it's a broken hallelujah 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 O Nordeste Brasileiro é muito rico em cantigas e danças de herança africana, indígena e que marcam a sua cultura. Dança característica do folclore brasileiro, lembrando o trabalho na quebra do coco, pupurri de coco de roda. Oh, responda esse coco com palma de mão. Isso é coco do Norte, que é o favel. Oh, responda esse coco com palma de mão. Isso é coco do Norte, que é o favel. O coco do Norte tem cara a cachaça, essa bomba a ganzar com oeira no chão. Um banqueiro fazendo uma improvisação, um bate com um ato, um buru na mão, batendo um bigara com palma de mão. Batendo um bigara com palma de mão. Oh, responda esse coco com palma de mão. Isso é coco do Norte, que é o favel. Oh, responda esse coco com palma de mão. Esse é o copo do norte com a favela O copo do norte tem cara, cachaça, bomba, ganza, poeira no chão Não quero fazer uma improvisação Combate com mate, seguro na mão Batendo bigara com palma de mão Batendo bigara com palma de mão Oh, responde esse copo com palma de mão Esse é o copo do norte com a favela Oh, responde esse copo com palma de mão Esse é o copo do norte com a favela Olha o becumá Olha o becumé Olha o becumí E olha o becumó Olha vai estudar que é melhor Olha o becumá Olha o becumé E olha o becumí E o becumó Olha vai estudar que é melhor Tá chuchu beleza Tá chuchu beleza Pois como tem mulher Esse arrasta pé tá chuchu beleza Tá chuchu beleza Tá chuchu beleza Pois como tem mulher Esse arrasta pé tá chuchu beleza Eu nasci com uma cena de cigarra Aonde eu chegar tem farra Eu nasci com uma cena de cigarra Aonde eu chegar tem farra Ei ei eu nasci pra cantar eu cantarei Ei ei eu nasci pra cantar eu cantarei Eu nasci com uma cena de cigarra Aonde eu chegar tem farra Eu nasci com uma cena de cigarra Aonde eu chegar tem farra Ei ei eu nasci pra cantar eu cantarei Ei ei eu nasci pra cantar eu cantarei No tempo que eu era só E hoje em amor veio Meu coração batia um cinto Depois veio você O meu amor número um E o meu coração foi se abater Depois veio você O meu amor número um E o meu coração foi se abater Constituindo-se no mais característico folguedo do carnaval de Pernambuco Seu ritmo reflete antes de tudo A alma recifense Seus passos exigem criatividade dos dançarinos Embora algumas figurações sejam consagradas Palavra mágica do carnaval de Pernambuco O frevo Palavra mágica do carnaval de Pernambuco Palavra mágica do carnaval de Pernambuco Palavra mágica do carnaval de Pernambuco Pernambuco Palavra mágica do carnaval de Pernambuco Palavra mágica do carnaval de Pernambuco Pernambuco Palavra mágica do carnaval de 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 Pernambuco Parou-se toda a dia, a cura, brilhava preta, sai João Fala no chate, sim, chachá, segura as pontas, meu coração Somos a guerra, a magia, ninguém matava, ninguém morria Nas ficheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas ficheiras da alegria, o que explodia era o amor A tia calabuera, que dizia, tava a vidi, che era o ser do noci Vista primeira, festa do interior A tia calabuera, que dizia, tava a vidi, che era o ser do noci Vista primeira, festa do interior Sucesso na voz do cantor e compositor britânico Ed Sheeran A canção a seguir nos fala de amor Neste arranjo especial para os cantores e instrumentistas Ouviremos Perfect I found a love for me And darling, just dive right in And follow my lead Well, I found a girl Beautiful and sweet Oh, I never knew you were to someone Waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I would not give you up this time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes, your hope is mine Baby, I Dancing in the dark With you between my arms Bare for on the cross Listening to our favorite song When I saw you in the dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll show home I found a lover To carry more than just my secrets To carry love To carry children All for all We were just kids But it's so in love Fighting against our hearts I know Be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl I'll be your man I see my future In your eyes Baby, I Dancing in the dark With you between my eyes Bare for on the cross Listening to our favorite song When I saw you in the dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Baby, I Dancing in the dark With you between my eyes Never for on the cross Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person She looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight I feel perfect tonight I feel perfect tonight I feel frustrated A década de 50 é marcada pelo surgimento de um dos maiores e mais importantes movimentos musicais do planeta, que até hoje influencia milhares de artistas mundo afora, o bom e velho Rock'n'Roll. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A cordilheira de neves eternas surge um país de rara beleza e hospitaleiro. Sua música vibrante transcende fronteiras. Considerada a dança nacional, assim oficialmente designada, desde 18 de setembro de 1979, cueca chilena. Se inscreva no canal. 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 Uma baita de uma reta Da outra vez Nós não vai mais Nós não temos um tatu O Ernesto nos convidou Num sander e mora no Brasil Nós juntos não encontramos ninguém Nós não temos uma baita de uma reta Da outra vez Nós não vai mais Outro dia encontremos o quadesto Que pediu desculpa, mas nós não aceitemos Isso não se faz, Ernesto Nós não se importamos Mas você devia ter apanhado um recado na porta Paz, 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 paz Paz, carigudo, paz, carigudo, paz, carigudo Paz, 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 paz Paz, carigudo, paz, carigudo, paz, carigudo Não posso ficar sem mais Não posso mais Paz, tô muito amor Mas pode ser Moro em Jaçanã Moro em Jaçanã Pás, 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 p A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Romeu foi que abalou as estrelas do céu Glareou o balanço do mar O lençol de areia fez a sereia cantar Uh-oh, uh-oh, uh-oh Uh-oh, meu boi Que abalou as estrelas do céu Glareou o balanço do mar O lençol de areia fez a sereia cantar Uh-oh, meu boi Que abalou as estrelas do céu Glareou o balanço do mar O lençol de areia fez a sereia cantar Uh-oh, uh-oh, uh-oh Boi, boi, boi Senhora dona da casa O pôde limpar seu terreiro Boi, boi, boi Senhora dona da casa O pôde limpar seu terreiro Trouxe minha vaqueirada Promessa do ano inteiro Boi, boi, boi Estrela do meu cruzeiro Trouxe minha vaqueirada Promessa do ano inteiro Boi, boi, boi Estrela do meu cruzeiro Boi, boi, boi Senhora dona da casa O pôde limpar seu terreiro Boi, boi, boi Senhora dona da casa O pôde limpar seu terreiro Trouxe minha vaqueirada Promessa do ano inteiro Boi, boi, boi Estrela do meu cruzeiro Trouxe minha vaqueirada Promessa do ano inteiro Boi, boi, boi Estrela do meu cruzeiro Reis, sol, reis, sol, reis, sol Ilumina essa ilha Com o clarão do teu dia Faz lumear Minha cidade de encantarias Navegaia o veleiro de luz Nesses mares de tanto esplendor Clareando esse canto de amor Navegaia o veleiro de luz Nesses mares de tanto esplendor Clareando esse canto de amor És minha grande fogueira O meu luzeiro e farol O brilho da lua cheia As cores do arrebol Eu canto pro mundo a minha aldeia A namorada do sol Eu canto pro mundo a minha aldeia A namorada do sol Ei, meu povo Familiar É festa no meu coração Estrela da imensidão Guarnece e reúne teu povo Em São Luís do Maranhão É festa no meu coração Estrela da imensidão Guarnece e reúne teu povo Em São Luís do Maranhão Eu sou rei, sou rei, sou rei, sou Ilumina essa ilha Com carona de fria Faz me ar Minha cidade de cantarias Navegaia o veleiro de luz Nesses mares de tanto estandor Clarião, desse canto de amor É festa no meu coração É festa no meu coração Nesses mares de tanto estandor Clarião, desse canto de amor És minha grande fogueira O meu luzeiro e farol O brilho da lua cheia As cores do arrebol Eu canto pro mundo a minha aldeia A namorada do sol Eu canto pro mundo a minha aldeia A namorada do sol É meu porto Vai brilhar É festa no meu coração Estrela da imensidão Guarnece e reúne teu povo São Luís do Maranhão É festa no meu coração Estrela da imensidão Guarnece e reúne teu povo São Luís do Maranhão Reis 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 do Maranhão Neste momento, convido toda a plateia a cantar com entusiasmo um parabéns a você pelo 56º aniversário do nosso querido show musical Anchieta. Parabéns pra você, exaltada, querida, todas as felicidades que nos damos de vida, que nos damos de vida, que nos damos de vida. O show musical Anchieta agradece a gentileza dos aplausos e espero contar com todos vocês numa próxima oportunidade. Boa noite! O show musical Anchieta agradece a gentileza o show musical Anchieta agradece a gentileza que nos damos de vida, que nos damos de vida, que nos damos de vida. O show musical Anchieta agradece a gentileza que nos damos de vida, 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 que nos damos de vida. O show musical Anchieta agradece a gentileza que nos damos de vida, que nos damos de vida, que nos damos de vida, que nos damos de vida. O show musical Anchieta agradece a gentileza e os damos de vida.